No auge da crise econômica, o número de desempregados no Brasil aumentou. 1 milhão e 500 mil pessoas ficaram sem emprego em 2015. Em 2016, houve uma melhora. O número de postos de trabalho fechados caiu para 1 milhão e 300 mil. Esse resultado foi ainda mais positivo no ano passado, quando apenas 20 mil postos deixaram de existir. É o que mostra o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho. A recuperação da economia ajudou na queda do número de desempregados. No ano passado, o comércio e a agropecuária contrataram juntos 80 mil trabalhadores. Foi o caso da Jéssica. Ela ficou três meses desempregada, mas em dezembro foi contratada em uma loja de camisas neste shopping em Brasília. Graças a Deus deu tudo certo. Consegui aqui, a empresa acreditou e aí eu estou aqui até hoje efetivada. Agora já é efetivada. O estudo mostrou o perfil dos contratados em 2017. São em sua maioria homens que têm entre 18 e 24 anos e concluíram o ensino médio. A maioria deles se declarou como preto ou pardo. Em relação aos postos de trabalho, os números cresceram em 15 unidades da federação. Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais foram os estados que mais criaram novos postos. No país, o saldo foi positivo praticamente o ano inteiro. De janeiro a novembro, foram quase 300 mil contratações a mais do que demissões. O mês de dezembro foi o único que apresentou dados negativos, com 328 mil postos a menos. Mesmo assim, um resultado melhor do que os meses de dezembro dos últimos anos. Esse resultado, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista analítico, ele significa uma estabilidade do emprego. Então, 2017 sinaliza a interrupção do movimento de queda de emprego, de um saldo próximo da estabilidade, o que aponta para 2018 perspectivas bastante alviçareiras de crescimento de saldo positivo do emprego. O estudo também trouxe dados sobre admissões em trabalhos intermitentes. Foram mais de 2.800 admissões nesse tipo de trabalho, desde que entraram em vigor as mudanças nas leis trabalhistas. A expectativa é que as novas leis ajudem ainda mais na diminuição do desemprego. A expectativa de governo é que a flexibilização das normas trabalhistas favorecerão o número de contratações. Enquanto isso, não há dúvida.